Sejam bem-vindos ao canal de Lenio Matias em mais uma videoaula com dicas para todos vocês recebem militados que acompanham o canal por todo o país. Vai passar o motor ciclista aqui à esquerda e a importância do retrovisor é isso. O retrovisor consegue te auxiliar para você tomar algumas atitudes de forma antecipada. Por exemplo, proteger o motor ciclista aqui. Eles vieram em alta velocidade, apesar de estar ultrapassando a velocidade da via, eu protejo, não tenho nada a ver. Facilito para eles, para evitar qualquer tipo de sinistro. Não consegui colocar a segunda marcha, mas passando essa lombada eu vou conseguir. Observem. Facilmente eu consigo botar a terceira, porque qualquer aceleração o veículo já vai pedir a próxima marcha, porque é declive. Nós aprendemos sempre que sair em local plano é o tradicional. Tem aquela aceleração que você passa de 10 km por hora, já bota a segunda, passa de 20, coloca a terceira. Em declive, essa velocidade ela pega facilmente, porque o carro embala. Então você dosa ali o acelerador para não apertar muito forte. Está tendo uma obra aqui na via. Eu vou sinalizar para a esquerda, pois eu vou ter que invadir a faixa contrária. Apesar de estar um pouco apagada, eu vou sinalizar, não vem moto. Sinalizo e volto para a minha faixa. Essa sinalização deve ser feita em momentos que você precisa desviar, seja de um caminhão parado, quebrado na via, um veículo pequeno. Ou um canteiro de obra, como foi aquele ali. Não chega a ser um canteiro, mas é uma obra que está tendo ali. Estou de terceira marcha. Beirando 40 km por hora aqui. É um declive agora, é uma subida. Caso eu não acelere, conforme a ladeira exige, ele vai ficar fraco. Ele começa a querer a marcha anterior, porque a marcha anterior é mais forte. A segunda é mais forte que a terceira. Então é um alimento. Mas aqui a ladeira vai acabando, eu vou recuando o pé, até porque tem uma lombada. Essa lombada é achatada. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Eu consigo passar de terceira. Já essa é mais alta. Então eu boto a segunda. Para que ele não passe ficando fraco, ou até mesmo ameaçando interromper o motor. Vamos sair aqui em sentido... Sentido... Deixa eu ver. Vamos em sentido Cajazeiras mesmo. Cajazeiras mesmo. Rotatória. Tem motociclistas. Eu aguardo o último passar. Agora eu posso. A preferência é de quem está na rotatória. Seja motociclista, seja qualquer outro tipo de veículo. Eu deixo seta para a direita agora para sair da rotatória. Que eu vou sair para cá. Caso eu fosse pegar a esquerda, eu continuaria com a seta para a esquerda. Se você vem para a direita, ao menos tira a seta. Já pelo menos ajuda. Porque se deixar ela para a esquerda, acaba confundindo o condutor. Acreditando que você ainda vai continuar na rotatória. Segunda marcha. E esse é um exercício que chega a ser chato. Mas você deve ficar prático nisso. Não fique evitando reduzir. Porque às vezes você evita reduzir, passar de terceira, sem querer ter o trabalho. Mas você precisa ficar prático nisso. Você é iniciante aí. O dia a dia vai te cobrar. Você vai precisar. Passei de 20 km por hora, coloquei a terceira. Aproveitando para convidar você a se inscrever no canal. Com certeza tem muitos aí. Olha a seta para a esquerda. Já já eu falo. Passar com a tensão redobrada aqui. A seta para a esquerda. Tem um ônibus lá, mas eu considero que dá para a gente dividir. Aí já dou a seta para a direita. Depois eu estou ao lado do obstáculo. Quem vem de lá já entende. Ele está voltando. Ah, tem um obstáculo ali. Pronto. Tirei a seta. E sigo direto. Com certeza, como eu estava falando, tem algumas pessoas e várias que assistem o canal e não se inscreve. Se inscreva no canal. Deixa o seu like aí. Suas dúvidas nos comentários. Minhas redes sociais sempre aparecem aí para vocês. No número de visualizações, vocês mesmos conseguem perceber o número de likes. Então é desproporcional. Mas todos os canais são assim. Só que eu acredito que vocês podem mais. Vocês que acompanham o canal de Leandro Matias, não custa nada deixar o dedo aí no like. Se inscrever no canal também. Meramente vai fazer com que o YouTube recomende para mais pessoas. Somente isso. Bom, eu consegui colocar uma quarta-marcha aqui. A velocidade nesse local que eu estou trafegando, ela já foi 60, foi reduzida para 50 e agora para 40. 40 km por hora. Já aconteceu diversos acidentes, especialmente nessa curva aqui. Ladeira de Cajazeira 5, sentido Cajazeira 10 e Cajazeira 8. A velocidade foi reduzida. Eu botei na quarta, estou aqui a 42, 43. porque os veículos quem mora na região de Caixas-Eira que sabe, os veículos vêm aqui assoprando, eles não estão acostumados com a velocidade baixa e acredito que não estão observando a placa mas nem por isso eu vou exceder tanto eu estou a 42, 41 me mantendo aqui vocês vão observar aqui, vai ter duas faixas aqui à frente e eu vou me colocar na faixa da direita observe como os veículos vão passar aqui vocês vão ver logo um veículo passando aqui voltei a terceira para facilitar para ele que estava querendo correr demais recuou, na verdade recuou aqui voltou ao lado e recuou acredito que ele percebeu as câmeras aqui eu apontei para a câmera e ele não quis passar não entendi nada agora, então vou voltar para a minha esquerda pois aqui na frente a faixa é comprometida eu já conheço não poderia nem ser por conta desse veículo aí mas fica um veículo estacionado na calçada mais à frente e ônibus precisam parar no ponto de ônibus, então já me coloca aqui olha só, o veículo que eu dei passagem ele me buzinou para o meu veículo aqui agora não tem problema, dei passagem para ele que estava correndo demais não quis ir o pessoal quer passar aqui mas está complicado, ainda mais por conta desse consultor colado atrás do meu veículo passou pela direita aqui e a faixa de pedestre era aqui assim na frente, só que apagaram fizeram o recapiamento e não recolocaram a faixa estou de primeira ele chegou a pedir segunda pronto, agora eu vou lá e coloco estava ali naquela indecisão será que vai ficar fraco? será que vai reduzir? será que vai fluir? e demorei de colocar tipo aqui, você bota terceiro ou não bota? não tem que considerar será que o trânsito vai continuar assim pesado? vai fluir? no momento tem que continuar de segunda porque não vai fluir tem que continuar de segunda e agora parar tem uma faixa de pedestre aqui na frente o pessoal parou corretamente plano, não precisa achar a embreagem ótimo, não é verdade? locais assim é ótimo para sair está deixando um coelho que vai morrer em locais assim se cobra para se aperfeiçoar o mais difícil é sair subindo a ladeira fica achar a embreagem mas descendo em locais plano é mais tranquilo é só dosar esse pedal de embreagem para tirar devagar e quanto a deixar o veículo interromper não chega a ser um problemão você só deve se policiar para diminuir esses índices você está saindo com o veículo aí está vendo o veículo interromper várias vezes pô, deixa o veículo interromper sete vezes hoje amanhã eu vou diminuir isso aí eu sei que é difícil não deixar interromper nem uma vez mas vou diminuir e aí vai diminuindo já deixei interromper quatro no outro dia só deixei interromper duas vezes e no outro dia não deixei interromper uma vez olha como eu estou melhor você mesmo vai se autoavaliando você sabe o que fazer o importante é você na verdade saber o que fazer para evitar deixar o veículo interromper está saindo segurando o freio em um aclive sim você deve controlar ali pegar direito você deve achar a embreagem tem que ficar no freio encontrando a embreagem mas for plano descendo a ladeira está errado saindo de pé no freio outra coisa será que está tirando o pedal de embreagem corretamente ou até mesmo você pode ter pego um veículo diferente do que você está dirigindo e não está conseguindo se adaptar a embreagem de um era de um jeito você está pegando agora de outro você tem que se adaptar ao veículo não o veículo tem que se adaptar a você veja o que ele está exigindo para você sair de forma que não venha deixar interromper e nem nas demais marchas deixar dar tranco porque apesar de não morrer na segunda quando você desenvolve ou a terceira se você tirar rapidamente vai dar tranco e é chato na verdade ficar dando tranco é chato para quem está ao lado carona um parente já fica poxa fulano está brabo fulano ainda está verde está precisando amadurecer está precisando ficar prático estou de primeira marcha não tem como desenvolver segunda trânsito pesado costumamos dizer quando o trânsito está assim que o trânsito está pesado vai demorar neutro aguarde veículo puxou um pouco para frente aqui mas não adianta nada permaneça aqui segurando locais como esse normalmente esconde em garrafa porque tem escola ou algum veículo está fazendo carga e descarga e ele segura o trânsito ou alguém foi estacionado demorou porque parou por muito tempo aqui agora vai fluir bota minha primeira marcha já vou saindo devagar porque eu deixei um espaço maior com relação ao veículo da frente enquanto ele vai movimentar o veículo dele no seu bairro aí é uma zona de conforto por você morar no bairro e conhecer vamos dar um exemplo que você morasse nesse bairro e aí pegar trânsito como esse aqui é bom para você porque é um momento sim que você vai ser cobrado para não deixar o veículo interromper que você terá a sensação que os outros condutores vão ficar de marcação com você para você adiantar tudo isso mas vai quebrando esse gelo principalmente quebrando esse gelo dos outros condutores e estar achando alguma coisa faz o seu aqui o que for melhor para você fluir o trânsito e esquece por exemplo eu tenho um caminhão baú aqui atrás do meu veículo o barulho dele eu consigo escutar no microfone filtra não está pegando para vocês mas para uma pessoa iniciante é um barulho tenso um caminhão atrás do meu veículo eu estou segurando o caminhão ele precisa passar sabe não dá fluidez aqui claro que você vai observar o retrovisor a fim de ver o motociclista que precisa passar um ciclista aqui que vem pela direita mas o caminhão aqui no central não tem problema não está atrapalhando o trânsito você faz parte dele por mais que você não estivesse dirigindo você faz parte do trânsito todos esses pedestres aí fazem parte desse trânsito aqui caso um precise atravessar como ali eu devo proteger eu devo proteger ele se viste o motociclista alertar ele ou até mesmo o motociclista o trânsito é assim não se sinta atrapalhando o trânsito não se sinta dessa forma não falei para vocês olha no caminhão de carga e descarga na magazine de Luísa e aí eu consigo passar um veículo pequeno mas um veículo grande conforme o que vem atrás ele vai precisar que quem vem no sentido contrário dê uma uma segurada para ele conseguir desviar desse e voltar ele não consegue passar aqui o caminhão que está atrás do meu veículo assim como um ônibus por exemplo não vai conseguir dividir vamos lá o condutor segurou para ele ele transformou o condutor segurou ele está desviando bem devagar para quem já é prático já imagina está engarrafado deve ter algum caminhão aí descarregando aqui não é normal não tem tanta escola só tem uma ali mas não costuma engarrafar tanto por conta daquela escola ao menos uma vez eu consegui colocar a segunda depois de um tempão a primeira marcha ela consome mais combustível a segunda também mas ela poderá consumir ainda mais se você ficar forçando pô eu estou de primeira marcha vou ficar forçando o tempo todo vou ficar de primeira marcha sem forçar ali andando no máximo a dez por hora afinal o trânsito está lento vou ficar esticando recuando esticando e recuando pude colocar a terceira aqui agora o trânsito fluiu mais diminui a velocidade segunda marcha de volta tem uma faixa de pedestre aqui não tem pedestre querendo passar ficou muito lento aqui o trânsito bota a primeira passa a lombada de primeira e depois bota a segunda aproveito o veículo da frente está em distância para conseguir desenvolver a segunda quem sabe até a terceira vamos lá coloquei a terceira marcha a referência na frente é esse veículo aí devo manter a distância e de uma forma que eu entendo que se ele parar ele diminuir eu consigo também diminuir ou até mesmo parar sem colidir com ele segunda marcha segunda marcha vou pegar a esquerda aqui insistir estou fazendo a grande dois olha só é estranho para iniciantes ter que parar aqui eu vou pegar a esquerda os veículos que vêm frontalmente eu não posso atrapalhar eles eu devo parar com a seta para a esquerda e o máximo encostado na linha para quem quiser passar pela direita nesse momento pode pois eu deixei um espaço colando aqui na linha divisória das faixas e aí não estou errado nem quem está passando pela direita nesse momento está errado não pode passar pronto o motor ciclista me deu passagem aqui transformei para ele também e aí você pode terminar a conversão depois colocar a segunda marcha não é errado parar ali não tá bem eu vejo alguns iniciantes falando que tive que jogar o carro não parou e aí foi corrido quase me acidentei mas cuidado você deve parar se não for possível fazer a conversão tranquilamente ali além disso a gente olha o retrovisor pois pode ser que venha um motociclista frontalmente não venha ninguém você dê a seta jogue mas o motociclista ao seu lado não ter tempo de observar o que você ia fazer e acabar se movendo em um sinistro de trânsito então muita atenção nessas horas aqui é uma subida vou forçar um pouco e colocar a terceira coloquei a terceira marcha e no máximo terceira marcha locais como esse eu sempre falo no máximo terceira marcha não é à toa que tem várias lombadas aqui é uma área escolar também geralmente em frente à escola tem faixa de pedestre e lombadas às vezes não só uma mas assim ou três local que às vezes colocar só uma não vai adiantar muita coisa ele coloca três em sequência para fazer com que o condutor evite desenvolver velocidade então em locais como esse com certeza vai passar só de segunda observe quando clareia dá para voltar a terceira tranquilamente eu vou até o final aqui para encerrar essa vídeo ó bombadeira baixa depois vou passar de terceira curva direita eu vou fazer fechada considerando que possa vir um veículo no sentido contrário em plena curva então faço bem fechada não vou contar com a sorte bombada alta segunda marcha vem o cristalizou vai encostar eu olho aqui o retrovisor não vem ninguém dou seta para a esquerda com atenção e vou passar para a direita agora e volto no meu local e por aqui eu encerro mais uma vídeo aula convidando você a se inscrever no canal confere se você não é inscrito se você está inscrito realmente deixa seu like suas dúvidas deixem abaixo nos comentários nas redes sociais sempre aparece aí para vocês até a próxima vídeo aula aqui no canal de ler no Matias autoescola fantástica conheça a sua nova autoescola dispomos de localização privilegiada para facilitar o seu transporte as nossas aulas teóricas são 100% online para você assistir do conforto do celular ou de onde quiser a nossa baliza é exclusiva para dar mais agilidade às suas aulas práticas e não ter fila na hora do treinamento contamos também com nossa sala de espera interativa para garantir o seu conforto enquanto aguarda o início da sua aula e nossos instrutores claro altamente capacitados e preparados para te auxiliar no seu processo de aprendizagem e a nossa frota de veículos novinhos que permitirá você desfrutar do conforto e da qualidade dos nossos automóveis e só aqui você encontra formas de pagamento diferenciadas que cabem perfeitamente no seu bolso e aí tá esperando o que? vem para a autoescola fantástica e aí